Para suceder a ter U7000 em 2021, a Samsung colocou no mercado a U7700. O modelo acessível da linha Crystal HD vem com a proposta de ser a porta de entrada para quem deseja explorar a resolução 4K sem gastar muito. Seguindo a U8000, a TV de entrada aposta num visual com bordas finas, vem equipada com processador Crystal 4K e traz controle remoto de plástico reciclável. Com relação aos tamanhos, ela parte de 43, mas pode chegar a 75 polegadas. A versão analisada pelo Tecnoblog tem 55 polegadas e foi lançada com preço gerido de R$ 4.799, mas já é possível encontrá-la no varejo por até R$ 3.400. Será que vale dar uma chance para a U7700? Eu venho usando o produto da Samsung há alguns dias e compartilho a nossa experiência de uso nesse review, mas antes tenho um rápido aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. A U7700 foi fornecida pela Samsung por empréstimo e será devolvida à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net e barra ética. Bora para o review! Bom, depois de sofrer com a instalação da TCL P615, a última TV que eu testei, lidar com a U7700 foi para lá de positivo. Eu sei que a maioria das pessoas instala a TV apenas uma vez, mas facilitar esse processo deveria ser padrão em todas as marcas e modelos. Dessa vez, eu não precisei de parafusos nem de ferramentas, pois tudo o que você precisa fazer é encaixar os pés e colocar o equipamento no móvel. A versão que nós testamos pesa 14,2 kg, e isso é um pouco mais leve que a 8000, também de 55 polegadas, que tem 15 kg. Mesmo assim, eu confesso que foi uma tarefa um tanto difícil tirar a U7700 e colocar a tela no rack sem a ajuda de outra pessoa. Mas isso é só um detalhe. O fato de não precisar de nenhuma chave para a instalação já me deixou bem feliz. Muito obrigado, Samsung! Muitos podem não concordar comigo, mas eu vou ser conservador e dizer que o visual da U7700 7000 me agrada mais que o da U8000 com seus pés achatados, a meu ver, estranhos. Em relação a ter o 7000, não houve alterações profundas e ela mantém o suporte em chapéu com plástico simples e bordas ligeiramente finas. O que ainda o torna atraente são os cantos achatados, que ao mesmo tempo não deixaram a TV grossa, pelo contrário. Além disso, a parte inferior tem uma pegada metálica que contribui para o visual premium, mas não se engane, tudo ali é plástico. O acesso às conexões está mais complicado, porque as portas estão muito próximas e eu tive dificuldades para mexer na região e conectar os cabos. Ali a Samsung disponibiliza três portas HDMI, apenas uma USB, uma entrada de antena de TV, uma saída de audio-ótica e uma porta Ethernet, que ficou isolada. Ainda em conectividade, o televisor já tem suporte ao Wi-Fi de 5 GHz e Bluetooth 4.2. As duas tecnologias funcionaram muito bem nos meus testes. Por sua vez, o controle remoto não é nenhuma surpresa. É o mesmo das outras TVs da marca e ele me agrada pelo formato compacto com poucos botões. Além dos tradicionais, você encontra atalhos para acionar o assistente virtual e três de streaming, Netflix, Prime Video e Globoplay. Ele é feito de plástico reciclado, mas, infelizmente, depende de pilhas e não pode ser alimentado por luz solar. A Samsung AU7700 tem painel do tipo VA, tecnologia comumente encontrada em televisores dessa categoria. Levando em conta sua posição, eu posso compartilhar que a qualidade de imagem não é de impressionar, quando analisamos o brilho e a vivacidade das cores, mas o desempenho é muito satisfatório. A Samsung explica ao Tecnoblog que esse modelo não compartilha das mesmas tecnologias da U8000 e U9000, que contam com painel Dynamic Crystal Color, que, segundo a empresa, entrega cores mais realistas. Os ângulos de visão são medianos e, caso você venha a instalar a TV perto da janela, será possível notar a luz natural interferindo na tela, mas não é nada horrível. Há modelos que sofrem mais. O brilho, como eu comentei, não é dos mais fortes, mas a definição e o contraste me agradam bastante pela consistência. Na configuração padrão, cenas de mar são ricas em detalhes, o azul é intenso e o preto não chega a ser tão profundo como no OLED, mas me contenta por não ser cinzento. Em algumas cenas noturnas, o HDR me incomodou um pouco por deixar algumas áreas extremamente escuras, dificultando a visualização, mas a configuração filmmaker mode melhorou a situação e me deixou satisfeito com o resultado. Além desse, a Samsung entrega outros quatro modos, dinâmico, padrão, natural e filme. Vazamento de luz não foi um problema enquanto eu usava a U7700. Já o upscale nessa unidade de 55 polegadas tem um desempenho muito bom e foi possível assistir a conteúdos em HD e Full HD sem muitas limitações. Resta saber se essa experiência positiva se mantém nas unidades com mais polegadas. Com relação à qualidade sonora, ela tem 20 watts de potência. Por padrão, a U7700 já vem configurada para um som bem encorpado, mas não é nada que possa surpreender durante um filme. Assim como nas gerações passadas, o áudio não é tão alto e, por consequência, não consegue envolver o ambiente. Os médios e agudos até somam bem, mas os graves ficam mais acanhados. Uma solução é ativar o modo amplificar, que, como o próprio nome apresenta, faz com que o som fique mais imersivo. No software, a U7700 segue com o sistema operacional próprio da Samsung, o Tizen, que faz um excelente trabalho e, na minha visão, continua na liderança como a melhor interface para a televisão. A sul-coreana oferece um layout simples, que não invade toda a tela, os elementos estão bem posicionados e há uma boa fluidez. A única coisa que me incomoda às vezes são algumas propagandas que surgem no sistema. A nossa unidade de avaliação já trouxe Netflix, Globoplay, Telecine, Prime Video, YouTube e Samsung TV+, que é um serviço de IPTV gratuito com Record News, Euronews, Bloomberg Nick, Test Made Brasil e mais. Na loja de aplicativos, você ainda encontra HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Play Plus, DirecTV Go, Funimation, Spotify e Apple Music. A loja é bem completa, mas bem que a Samsung poderia atualizar a área, deixando-a mais bonita e intuitiva. Já a integração com assistentes virtuais é um ponto de destaque nesse modelo. O usuário pode escolher a sua tecnologia preferida para controlar dispositivos de casa inteligente pela TV. A U7700 é compatível com Google Assistente, Alexa e Bixby. Com o TypeView, donos de smartphones Galaxy, consegue espelhar o conteúdo do celular na TV por aproximação. Se você usa iPhone, a Crystal UHD também traz suporte ao AirPlay 2. Em conclusão, eu não tive nenhum problema grave com o Tizen ao longo desse teste. Apesar de ter identificado a operadora errada, a U7700 conseguiu interagir bem com a TV a cabo. O sistema, no geral, me conquista pela fluidez e pela navegação simplificada. Mas, e aí, será que vale a pena? Antes do resultado, aproveitando que a Black Friday está chegando, eu tenho uma dica para você economizar na sua próxima compra. No Achados do TB, a gente envia as melhores promoções, cupom de desconto e até ofertas de cashback no seu WhatsApp ou no Telegram. Lá no tecnoblog.net barra achados, você descobre como entrar no nosso grupo. Só o maior site de tecnologia independente do Brasil pode fazer essa curadoria livre de interferências. Então, não gaste mais tempo pesquisando o menor preço e deixe que o Achados do TB cuida disso para você. Tecnoblog.net barra achados. Bora lá. Analisando todo o conjunto, a Samsung U7700 se mostra uma ótima TV 4K de entrada. É um modelo que atende muito bem aquelas pessoas que só querem assistir a um filme ou série em 4K ou para ver TV aberta e a cabo com a família. A Samsung entrega boas tecnologias para esse tipo de consumidor, que ao mesmo tempo não é exigente e também não vê necessidade em gastar mais no modelo OLED por enquanto. A qualidade de imagem é aceitável para a categoria. A meu ver, ela só perde pontos no brilho, que poderia ser elevado, e nos ângulos de visão, que podem incomodar donos de salas grandes. No restante, há muitos destaques. As bordas finas contribuem para a imersão, a definição é satisfatória e o Tizen continua sendo um grande diferencial. Mas entramos no ponto limitante. Mesmo pertencendo à categoria popular, a U7700 é uma TV 4K com preços altos. No varejo, a versão de 55 polegadas já surge por R$ 3.060, mas, enquanto eu testava ela, foi possível encontrar a U8000 por uma diferença pequena. Isso significa que vale, sim, monitorar a U8000, tendo em vista que ela promete entregar uma qualidade de imagem superior. A U7700 é uma boa TV, mas só vale a pena o investimento quando houver uma diferença significativa de valor em relação à U8000. E essa é a TV 4K Samsung U7700. O que você acha? Vale pagar o que a Samsung pede agora? Conta para a gente em comunidade.tecnoblog.net. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like e, claro, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos reviews de TV. Eu sou o Darlene Helder e fico por aqui. Até mais!